Tô muito tempo parada, volto fazendo o que, Soneca? Parte técnica ou parte física? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp que me ajuda muito a te entregar cada vez mais vídeos totalmente de graça aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook. E se você não me segue lá no Instagram, arroba Soneca Padre no Facebook também. Soneca Padre, bora responder as perguntas. Eu, como educador físico, te indico a voltar com os dois. Geralmente, o que a maioria das pessoas fazem? Voltam só com o Padre. Aí a musculatura tá fraca, as articulações estão fracas, não tem fôlego pra aguentar dois games. É ou não é? Depois que acaba, vai tomar uma cervejada, comer tudo que tiver pela frente, porque gasta mais energia jogando Padre. e repõe, repõe comendo e bebendo tudo o que você preferir, acaba ganhando peso e isso vai piorar a sua saúde. Então, o que você tem que fazer aliado ao Padre? Né? Além disso, vai jogar Padre e dá pau na bolinha. A moda louco, né? O risco de se lesionar, porque o corpo tá todo fraco. Então, aliado a isso, faça um treinamento físico, pelo amor de Deus. Faça um treinamento físico. Duas vezes na semana, 30 minutos por dia, é o suficiente pra você diminuir o risco de lesões, deixar o seu corpo mais forte, essas articulações mais fortes. Só saúde melhor e poder tomar o chupinho, comer o que você quiser depois de um jogo de Padre. Afinal, imagina, um carro precisa trocar o óleo, trocar o filtro de ar, trocar o que for constantemente, a cada seis meses. Aí você vem e começa a jogar palo depois de seis meses e tá na hora de reforçar a musculatura, tá na hora de reforçar suas articulações, tá na hora de mexer com o seu corpo, pra ele continuar funcionando. E você só joga Padre, ou seja, só anda de carro. Não troca o filtro de ar, não troca o filtro de óleo, não troca o óleo. Não vai dar coisa boa, é ou não é? Então você precisa, aliado a essa, depois dessa analogia que eu fiz aqui pra você, você precisa cuidar do seu corpo, senão você não vai jogar Padre a longo prazo e vai acabar se lesionando, com toda certeza, mais cedo ou mais tarde. Então, a minha dica como profissional de educação física, você volte no Padre, mas faça um reforço muscular duas vezes a semana, 30 minutos, é o suficiente. Se der mais, melhor. Legal?